Oi gente, aqui é a DBR Neco, sou de São José dos Campos, São Paulo, tenho 32 anos. E aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu ia fazer um tour pela minha casa, só que ela tá bem sujinha, então eu não fiz. Eu tô aqui gravando no meu quarto, num cantinho, porque, nossa, tá uma bagunça. Eu trabalhei ontem como palhacinha numa festa infantil, então tá uma baguncinha aqui pro lado. Eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho pra vocês e como que tá sendo. Eu, pra quem não sabe, eu sou formada em administração de empresas e eu comecei a trabalhar na área, mas eu não tava gostando muito bem, assim, e tal. Na verdade, eu fui demitida, né, porque eu não tava conseguindo trabalhar em grupo devido, né, aos problemas, né, de borderline. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar e até ultimamente também eu briguei com algumas pessoas, né, Briguei com meu ex-namorado, saí da casa dele e vim aqui morar na minha casa. E aí, então, saí do emprego e aí eu resolvi virar palhacinha e tá sendo super legal. Então, muita gente acha que o borderline não consegue trabalho, não consegue emprego e fica muitos anos aí fora do mercado de trabalho, mas não é bem assim. Às vezes a gente não se dá bem com algumas pessoas. E, por exemplo, quando eu trabalhei na Atento, eu conseguia trabalhar em grupo. Nossa, eu tinha um grupinho ótimo, fiz vários amigos lá. E no shopping, eu não consegui trabalhar no shopping. Tinha umas meninas lá que não gostavam de mim, eu era uma ótima vendedora no shopping. Os clientes me adoravam e eu era meio chata, assim. Eu gostava de tudo arrumadinho, tudo de jeitinho certinho. E elas não gostavam de mim. E eu falava bastante também. Então, aí é isso. Então, talvez você não achou o seu grupo certo, sabe? Então, como posso dizer, não desista. Tente achar um lugar onde você é aceita, entendeu? Então, eu, no caso, resolvi virar palhacinha. No ramo de palhaça, eu achei um grupinho de palhaços, assim, que me adoraram, que me acolheram. Eu sou amiga deles até hoje. Mas o que aconteceu? Pelo fato de eu sempre me sentir excluída e, de fato, ser excluída. Porque é bem diferente você se sentir excluída e você, de fato, ser excluída. Porque uma coisa não está acontecendo e outra coisa está acontecendo. Então, eu achei que eu ia ser excluída e eu mesma me excluí do grupinho de palhaço, assim. Só que eles entenderam e eles me acolheram mesmo assim. E eu sou amiga deles até hoje. Então, foi bem legal. Fiz essa amizade e eu sou palhacinha. Só que eu trabalho sozinha. Trabalhei com eles bastante tempo. Eles me ensinaram o Soneca, a Débora, a Val, o Chau. Eles me ensinaram a ser palhaça. Me ensinaram a fazer os esquetes, as brincadeiras. E como trabalhar com as crianças. E fora isso, né? Começaram a me chamar para as festinhas na casa deles. Para as reuniões. Me chamaram para viajar. E foi uma coisa bem diferente, assim. Porque eu nunca tive isso, sabe? Amigos no trabalho, né? Fora atento. Quando eu tinha... Foi em 2010. Foi antes de eu ter tido a minha primeira crise, né? Então, foi uma coisa totalmente diferente. Aí, eu achei bem legal. Então, eles são amigos meus. Mas aí eu comecei... Fui numa fábrica de palhacinhos que eu trabalhava. Eu saí dessa fábrica e estou trabalhando sozinha. E achei o máximo trabalhar sozinha. E estou nessa. Trabalhando sozinha. A gente pode. A gente é bem capacitado, inteligente. Pode ser até famoso. Tem bastante gente famosa com borderline, né? E é isso. Eu tenho minha página. Que se chama... Página não, né? Meu Instagram. Que é arroba Deborah Underline Arco-Íris. E só que agora, né? Com o Covid. Então, acho que vai de novo... Como que é? Parar as coisas. Então, vai ficar um pouquinho difícil. Meu Sansão. Tem vídeo antigo dele comigo. Mas é isso. E... Eu ia fazer, né? Um tour pela minha casa. Mas está bagunçado. Vou fazer no próximo vídeo. E... Estou um pouquinho chateadinha. Porque... Aconteceram algumas coisas. Meus pais estão com o Covid. Lá em Caraguá. Né? O Covid está... Aí aumentando de novo. E... Mas é isso. Não é sempre que está... Tudo bem. Estou na vida feita de altos e baixos. Mas a gente não pode focar nos baixos. Nas coisas ruins. Então... Esperar pra ver o que dá. As coisas boas que estão pra vir. E... Queria saber de vocês. Quais... Quais pessoas que trabalham. Do que que vocês trabalham. O que que vocês fazem. Mesmo aqueles que fazem freelance. Bicos. Vem de brigadeiro. Eu já vendi brigadeiro. E estou pensando em fazer de novo. Porque é uma ótima... Fonte de renda extra. Tem uma mosca aqui. Que entrou aqui. Uma mosca... Selvagem. Ó. De novo. E o que vocês fazem da vida. O que vocês fazem pra se manter. E é isso. O vídeo de hoje. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Pra quem tá vendo. E segue eu lá no Instagram. Que é... Arroba. DBR. Underline. Neko. Neko é... Se escreve N. E. K. O. E... Dá um joia. Um like. Compartilha também. Pra quem você... Com quem você... Conhece. Vamos... Dar um up nesse canal. Eu tô querendo fazer mais vídeos. E... Comenta aí. Dica de vídeos. Que você queria ver. E... Só... Comenta aí. Pra movimentar. Tchau, gente.